Polícia Civil investiga responsáveis por incêndio na estátua de Pedro Álvares Cabral, no Rio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito, nesta quarta-feira, 25, para apurar quem são os responsáveis por incendiar a estátua de Pedro Álvares Cabral, na Glória, na zona sul da cidade. O monumento, uma homenagem aos 400 anos do descobrimento do Brasil, foi incendiado na madrugada da última terça-feira, 24. O caso foi registrado na nona DP, Catete. A Polícia Civil informou que algumas diligências já foram realizadas. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e testemunhas que ajudem a identificar a autoria do fato. Algumas fotos publicadas em redes sociais, atribuem um incêndio ao movimento Marco Temporal Não, que é contra a aprovação do Marco Temporal e o PL 490, que prevê mudanças nas regras de demarcação de terras indígenas. O Marco Temporal, que deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, nesta quarta-feira, defende que os índios só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data de promulgação da Constituição de 1988. A Secretaria Municipal de Conservação do Rio informou que os trabalhos de limpeza na escultura já começaram. O órgão pretende avaliar a extensão dos danos causados pelo fogo. É lamentável que algo assim aconteça. Monumentos e chafarizes fazem parte da paisagem da cidade e pertencem a todos os cidadãos. Não basta a conservação zelar por eles. É preciso que a sociedade também faça seu papel e ajude a preservá-los, afirmou a Secretária de Conservação, Ana Laura Valente Setgo. O Monumento ao Descobrimento do Brasil fica no Largo da Glória e foi inaugurado em 13 de maio de 1900, a fim de comemorar o quarto centenário da chegada de Cabral ao país, assinada por Rudolfo Bernardelli. A peça traz, sobre um pedestal de granito, três figuras em bronze, em destaque, Pedro Álvares Cabral, tendo atrás peruvas de Caminha e Frei Henrique Soares de Coimbra. A escultura foi fundida na oficina Thiebalt, em Paris. Fonte do texto, grama1globo.com.